É o Dorival Sousa Rocha, meu neném. Morre do 10 ao 43 que eu nasci. Faz trabalho, brincar, pescar, pescareiro. Minha mãe é pescareiro, carrinho, quatro rodas. Nós mesmos fazíamos carrinho. A Fazenda Espiava era o meu pai, Joaquim Pinto Rocha, e tem o Geraldo Menezes, que também moravam hoje em Paraíso da Espiava, por causa da Fazenda da Espiava. O meu avô tinha um dos mais velhos que tinha lá, Antônio de Souza Menezes, que mexia com a política também, antiga ODN, tinha o PSD e o ODN. E meu avô foi o primeiro homem de pôr luz elétrica, que primeiro tinha a companhia Pôr-se-luz, que ela chegou depois. E meu avô punha a rede de luz, umas 30 casas, 40 casas, mais ou menos. E meu avô era contra também, para se passar daquela época da cidade de Nézio. Depois eu ia para fazer a vacinada, e fiz vacinada, para quê? Porque eu achava que Nézio não era época de ser cidade. Aí tinha também o Papine, o bairro Papine, que foi fundado o bairro Papine, porque a cerâmica Papine, que era de Belo Horizonte, da rua Modelo, lá no bairro São Paulo. Então, como cavou a cerâmica Papine, ele pegou o proprietário, fez o bairro Papine, e pôs o nome do bairro Papine, de homenagem à cerâmica Papine. Eu comecei a plantar, realmente, eu estava com 15 anos, era 16 anos, 16 anos e meu pai faleceu. Então lá, em Piabas, eu plantava. A parte do regador não tinha, não tinha motor nem nada, não, era regador. As águas corriam na horta, e tinha os poços, você ia lá no poço com o regador e morriando. As plantas, né? O começo era assim. E na preparação da terra, tinha um arado, cortava a terra com o arado, tinha um arado de buro, que era melhor que com o buro. E eu cortava a terra, e os funcionários traçavam na enxada, traziam os canteiros na enxada. E naquela época tinha uma vantagem, tinha muita goiaba, tem muita goiaba, a gente levava pra Belo Horizonte, e vendia demais, uma goiaba sadia, né? Porque naquela época não tinha agrotóxia, não tinha nada, era pela natureza, né? Não levava manga, levava goiaba, tinha, não levava ovos, caipira, né? Aqui a pessoa chegava, mas fazia a banca, no Mercado Central, no passeio, fazia a banca, era autorizado, aí o fiscal vinha, marcava dois metros quadrados pra cada um. Aí você, aqueles dois metros quadrados, você vai assistir sua banca e vendia. Aqui, eu cheguei a ter 40 funcionários, 45 funcionários. Eu vendia, muitas vezes, eu vendia pra Coutinho de São Paulo, japonesinho aqui com o caminhão lotado a carreta pra levar pra São Paulo, caí a geada lá, eles procuravam, é eu aqui. Mas tinha 40, 50 funcionários. Hoje, é eu e meu filho mais um. Meus meninos eram tão pequenos, né? Quando eu disse assim, parei assim, três filhos nasciam com a equipe. Então, eu digo, a renda era minha. O sinô que Deus tem, morreu esse ano, é da cerâmica de Santo Antônio, começou na horta também. Ele tinha um pinhão que plantava pra ele, o Ziquinha, que morreu também esse ano, ele tinha um pinhão que plantava pra ele. Entendeu? É assim. Se você tivesse um pedaço, você plantava lá também e pronto. Ficava pra vocês, pra família. Ficava pra família. É assim que funcionava. Agora, o dia que um tava apertado, o outro ia lá e ajudava. Os vermelhos, a cavaleira dos vermelhos, era o Mura. Os Azul, era o cristão, que era Roma. Um dia, Oliveira teve um sonho, que era de ensinar a Turquia e pegar todos os pertencimentos de Cristo. Quando ele chegou lá em cima, tinha 1.200 soldados esperando eles. E aí, ele só teve o tempo de arrancar a espada e manejar a espada. Ele matou 1.999 homens. Ele tava pro poder de Deus, né? E aí, a princesa Isabel gostou dele. Ele falou, eu quero que esse senhor vai matar os meus parentes. Aí, ele falou, eu vou mandar o soldado pra você, porque esse é muito perigoso. Não, eu vou sozinho. Aí, a pessoa chegou lá e chegou lá pro pescoço, a espada e foi descendo. Chegou perto do rei e falou, aqui ó. Você me dá o melhor navio, os melhores navios de guerra, ou senão eu mato a princesa agora. Aí, deu as armas, os navios de guerra, eles entraram. Voltaram mais de seis meses na guerra. Até que o rio um dia ficou pobre. Aí, ela encontrou o companheiro, ele joelhou no pé dela, pediu perdão. Minha filha, eu estava completamente errado. Você estava com Deus e eu não estava. Assim é a Cavalhada. Por isso, quando tem a Cavalhada, faz um castelo de um lado, outro castelo do outro. O castelo vermelho e o castelo azul. A Cavalhada entra em uma corrida do roubo dos cristãos. A gente vai rodando, ele roda pra um lado e nós rodamos. Um rei fala, outro rei também fala, igual eu sou embaixador também falo. Eu me lembro o que aconteceu no passado.